Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e mais uma vez no jogo Xenoblite. Então, no vídeo passado eu mandei a Alga fazer um reconhecimento de uma missão principal e deu muito errado, porque a gente acabou perdendo ela. Nós estamos sem ela no momento, e o único jeito que eu sei de recuperar ela é parando nas mãos do inimigo. Não sou muito fã disso, então nesse momento eu não vou fazer isso não. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou atrás do peixe grande. Eu vou atrás do peixe grande. Vou pegar esse cara e vou me interrogar. Você vai pra cá, eu não vou mandar mais eles nas missões assim, porque tá dando muito certo. Estão sempre se ferrando. Então, eu vou mandar só em missões comuns pra pegar suprimentos. Eu vou fazer, e eu é que vou nas principais sempre. Beleza? Tudo marcado, tudo certo. Então, bora começar isso pra ver o que vai dar. Isso aí, vamos lá. Dia 31 com a Paz Tardent. E já dando aquela mendigadinha básica aí, se vocês estão gostando do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like. E vamos nessa, fazer o que a gente precisa. Já vamos recolher isso aqui, já vamos recolher isso aqui também. Eita. Vamos dar uma olhada no nosso mapa. Tá, tem só aquela missão principal ali. Vamos lá. Vamos atrás do que interessa. Vamos lá. Vamos lá. Ah, fala sério. Tem que passar por aqui de qualquer jeito. Negócio de radiação é um saco. Se tivesse uma roupa prova de radiação, ficava com a roupa prova de radiação o tempo todo. Era sempre luteando pra tudo onde quiser, né? Vamos que vamos fazendo sempre isso. Estamos perto do nosso objetivo. Eu já tô achando isso muito estranho. Não tem ninguém, tá muito fácil. Tá, né? Tá, né? Tá, que pato. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Caramba. Ele pirou de vez. Tchau, tchau. E aí, tchau. É um crime de guerra! Eu vim tão longe. Vem aqui agora. Atender um N.A.L. como esse, nós vamos nos guardar. Distrações. Eles vão me comprar mais tempo. Vem aqui, filho. Vem aqui como o Sr. Charles Rite-Up Passage. Vem aqui! Você conseguiu, cara! Eu sabia que você tinha um instinto de killer! Meu pequeno executor! Eu estou tão orgulhoso de você, Igor! Agora, vim ver a crash site para o serviço. Parece que ninguém conseguiu. O que? Você precisa falar mais ou menos! Eu disse que não há sobrevivores! Bem, meu amigo! Agora, vim para a base! Viu? Detonamos com um helicóptero! Que loucura! Isso aí! Pulsãozinha rápida! Tem muito o que fazer, vamos voltar! Isso aí! De volta à nossa base. Como você sabe sobre a defesa? Essa foi uma instalação segreta, depois de tudo. Só faz... Eu sei que vocês têm todas as diferenças, mas deixe o cara aí. Obrigado.